Oi pessoal, mais um vídeo do canal Edson Carneiro Itajaí Hoje vamos passar de frente do estaleiro da Detroit Aqui no bairro do Salseiro, aqui de Itajaí Tô dando uma pedalada Eu gosto de fazer vídeo Uma bicicleta Que dá pra gente entrar em qualquer lugar Tamo aqui no bairro Salseiro, aqui de Itajaí Do outro lado é Navegantes, ó Ali já do outro lado, ali tem um rio Itajaí e a sul E lá onde tem aqueles contêineres meio verde, verdeado lá Ali já é Navegantes E aqui é o lado daqui de Itajaí, né? Tamo passando aqui do estaleiro aqui Onde faz revocador Aqui é o Detroit Estaleiro do Detroit, quem já trabalhou aqui? Quem é daqui de Itajaí já trabalhou nesse estaleiro aqui? Olha aí, ó Só de moto dos funcionários Bastante, né? Vamos simbora Ah, tamo já quase final do bairro já também Aqui, ó Olha aqui, ó É... Estaleiro grande, hein? Nossa, o motor volante Ah, tá vendo? Estaleiro do Detroit Aqui no bairro Salseiro de Itajaí Vamos pedalar Ali tem a Flora também, né? É a antiga Solan Fábrica de detergente Estamos no bairro Salseiro Já passei, já fiz vídeo por aqui Mas tá chegando gente no canal Que não conhece ainda o bairro Já tô quase no final do bairro já Pegando aqui já perto da BR-101 Aqui tem muito galpão industrial Tem a Detroit, tem a Flora Que é a antiga Solan, né? Olha a escaleira aí Detroit Esse bairro aqui tem bastante indústria Bastante indústria tem aqui nesse bairro Bastante galpão Tem firma de pescado É um bairro industrial aqui Esse bairro de Salseiro Pedalando Já andei mais de dois quilômetros Olha Como é que é? E aqui tá um cheiro de detergente De sabão homo Tá todo É a Minuano, né? Feito aqui, né? É a Flora Isso aqui era a Solan Existe a Solan? Não mudou de nome É a fábrica Flora De detergente Aí tem ali na frente Aliás, as marcas que ela faz, né? Os detergentes Os produtos que ela faz Que é de limpeza Aqui, ó E a entrada aqui, ó É a Flora Antiga Solan Aqui de Itajaí Faz produtos De limpeza Estamos no bairro Salseiro Olha o ônibus aí Salseiro Esse aí faz Salseiro e Cordeiro Já estamos já quase no final do bairro Já Ele já faz fronteira com a BR-101 Há muito tempo atrás Explodiu uma caldeira aqui, rapaz Explodiu uma caldeira e Sessenta e trouxe um bocado de gente E agora os dois carros Ficou na pista Bora, meu filho Vou passar a discreta Na mão errada, hein? A faixa é daí, ó É o bairro do Salseiro de Itajaí Santa Catarina Um bairro industrial Aliás, todos os bairros aqui de Itajaí São industrial Olha a caixinha Mas é isso Se inscreve no canal Deixa o like Tamo junto e misturado Valeu, pessoal Saio E aí E aí E aí E aí